Olá time! E aí time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel e hoje estaremos trazendo para vocês pessoal mais uma peça bem bacana, uma peça bem interessante, bem bonita e que vale a pena conferir pessoal. Então vem com a gente, tem detalhes interessantes dessa peça pessoal, detalhes legais aí que vocês vão querer olhar, vão querer conferir. Então vem com a gente e acompanhe o vídeo aí. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha quando ela ficar cinza, você já está no canal e seja bem-vindo ao canal. Bem time, então vamos começar o nosso vídeo e aqui já estamos visualizando a miniatura e sua respectiva cartela pessoal, cartela aí no padrão compacto, o padrão mais baixo aí, padrão compacto, mas que é uma peça bem bacana galera, uma peça bem bonita, que vamos estar conferindo aqui nesse vídeo. Então aqui está o padrão compacto da cartela. Essa miniatura pessoal tem detalhes interessantes, então vale a pena conferirmos aqui o vídeo pessoal, assistir até o final, porque tem detalhes interessantes nessa peça. Detalhes aí muitas vezes, vezes como quem curte miniatura espera que tenha em uma miniatura. Então vamos aproximar aqui a cartela, e aqui já estamos visualizando aí a cartela como todo né galera, já uma visão geral aí né, a cartela aí, visão panorâmica da cartela com sua miniatura e vamos aproximar um pouco mais, já vamos direto aqui ver qual é o número dessa peça em relação ao número da coleção. Então a peça número 10 de 10 miniaturas, coleção da bandeirinha aí pessoal, coleção da bandeirinha, coleção HW Speed Graphics né, Speed Graphics, a coleção aí da bandeira da linha de chegada. E aqui está o detalhe aí da gravura da miniatura, que miniatura bonita né pessoal, pelo menos pela gravura né, parece ser bem bonito né. Vamos conferir aqui a grade dianteira né, todo um tom de preto, e tem aqui, tem no centro aqui dessa grade superior né, o brasão aí GTR. Então aqui pessoal, estamos falando de um carro esportivo né, carro esportivo aí de repente um super carro, porque aí leva a sigla aí GTR. O carro é todo branco pessoal, e tem essa faixa aí né, aqui é uma faixa na cor vinho né, um vermelho bem escuro, quase vinho ou vinho né, bem no centro aí, passando pelo capô, pelo peto da gravura aí. Detalhes aí né galera, dos faróis né, detalhes aqui também de ventilação aqui pessoal, na parte inferior aqui do para-choque né, dianteiro aí, assim como também detalhes de ventilação aqui no capô da miniatura, da gravura no caso né. E aqui na gravura, estamos percebendo que tem algumas sombras né pessoal, algumas sombras aí, mas digamos assim, em relação a reflexo né, apesar de ser uma gravura. Mas que pela coloração branca, não dá para perceber se é realmente um veículo que vem com a pintura branco sólido, branco ou branco metálico né, vamos conferir aqui direto na peça né, e aqui está a miniatura pessoal. Bem bonita essa miniatura né, apesar de ser uma cor branca, uma cor bem fechada né pessoal, o branco é muito difícil de ter brilho, mas tem um certo brilho aí galera, bem bacana mesmo essa pintura né. E só para tirarmos essa dúvida pessoal, já estive observando aí bem aproximadamente essa pintura, e essa pintura ela é perolizada pessoal, uma pintura metálica aí, uma pintura aí, um tom de pérola, é bem bonito essa pintura pessoal, bem brilhante, então é uma peça bem bacana né, uma peça que a princípio eu deixei passar, mas aí novamente né, encaçadas aí, acabei observando melhor a peça, e aí peguei né galera, a peça é bem bacana, bem interessante, que pesar não só da pintura né, vamos conferir outros detalhes aí que atrai né, que a peça consegue nos atrair. Vamos conferir logo aqui o nome da miniatura pessoal, e aí está o nome da peça, peça é o Nissan GT-R R35, modelo ano 2017, e aqui pessoal é uma peça aí, que é uma versão de aniversário, aniversário de 50 anos aí né, então aí tem 2020 model 50 aniversário, versão né, então versão de aniversário né, 50 anos né, um modelo aí, 50 anos né, então aniversário aí, completando exatamente em 2020 né galera, um aniversário aí de 50 anos né, dessa peça né, do modelo, digamos assim né galera, é uma peça da Nissan galera, que é um Nissan GT-R né, completando aniversário aí de 50 anos, então é uma peça comemorativa, não tem nada aqui na cartela pessoal, podemos observar aqui na cartela ó, não tem nada de 50 anos, nada, só tem aqui mesmo na descrição né, do nome da miniatura ó, se você não observar com maior atenção, você passa batido né, porque o nome é bem pequeno pessoal, aqui embaixo, é aniversário de 50 anos, então muitas vezes pode passar batido e você deixar de levar uma peça aí, uma peça comemorativa aí, de 50 anos né, bem bacana do modelo aí GT-R da Nissan né, e vamos aqui pessoal, para a grade dianteira, olha só essa grade dianteira pessoal, que bacana né, então foi colocado detalhes aí, exatamente como visualizamos na gravura né, o que deixa a peça bem interessante, todos os detalhes pessoal, todos os detalhes, observei aqui, está todos os detalhes aqui né, tanto essa parte grande, essa abertura grande aqui na cor preta né, essa linha prata aqui nessa grade superior, e também pessoal, tem ali o adesivo GT-R né, GT-R bem no centro aqui dessa grade né, e também adesivado aí, os faróis galera, os faróis estão adesivados, as aberturas também ali no capô ó, estão adesivados né, e também essas aberturas aqui, de ventilação menores né, nas laterais aqui, do para-choque né, geralmente algumas miniaturas né, elas tem essa abertura aqui, mas não estão coloridas né, não estão adesivadas né, na cor diferente, digamos assim, cor de grade realmente né, também tem uma pequena, pequena asa pessoal, inferior aqui, abaixo aqui do para-choque dianteiro né, que está também aí pessoal, então a grade dianteiro aí, está top viu, parabéns aí, belo trabalho da Matel e da Hot Wheels, vamos para a parte de trás, e aqui na parte de trás também pessoal, todo detalhado a parte de trás, e brilha bastante pessoal, aqui a pérola né, a pintura pérola, brilha bastante né, e mostra a diferença entre uma pintura pérola e uma pintura branca sólida né, o que é bem bacana né, e que bonito que é, essas lanternas pessoal, lanternas redondas, bem bonitas realmente, a lanterna, a de fora é maior né, a de dentro é menor, então são duas lanternas de cada lado né, quatro lanternas aí na parte traseira, e tem também pessoal, um nome pequeno aqui, em vermelho bem escuro né, que faz referência exatamente ao aniversário de 50 anos né, e tem aqui o brasão da Nissan também, além da placa também está adesivado né galera, uma peça completa digamos assim né, só não está tão completa, porque não tem pneus de borracha né, de repente poderia ter pneus de borracha, se fosse um super né galera, se fosse um super tirante né, aí estaria realmente completo né, aqui a parte de baixo pessoal, a parte aqui onde tem, digamos uma pequena asa inferior né, mas que faz parte aqui da parte de baixo do para-choque traseiro, e tem duas saídas de escapamento de cada lado né, essa parte preta aqui em baixo né, então são quatro saídas de escapamento, a asa aqui em metal pessoal, aqui em cima da tampa traseira né, asa em metal, toda essa parte branca é metal, metal diecast, aqui a parte lateral detalhes para as rodas, as rodas são fechadas, não são vazadas, é um tom de cinza né, um cinza bem escuro, pneus em plástico, porque miniatura da linha Mainline regular, pneus em plástico né, e aqui detalhes da porta né galera, detalhes aqui ó, de relevos né, de ventilações né, detalhe aqui da tampa de combustível né, tampa de alimentação do tanque de combustível né, e aqui vamos para a parte de baixo da miniatura, essa parte de baixo da miniatura é um preto pessoal, é preto, e esse preto aqui é todo o chassi da peça e é plástico, está aí estampado aqui pessoal, o nome da peça ó, 17 Nissan GTR R35, logo a marca aí da Hot Wheels, informações de fabricação né, bandas de rolagem e largura das rodas né, dos pneus aí são mesmo as larguras né, novamente aqui por outro ângulo, a parte da frente, e a parte de cima da miniatura pessoal, essa parte de cima também é bem bonita, e essa faixa né, toda a extensão da parte de cima da peça né, começa lá no começo do capu, vai até o final da tampa traseira né, uma bolinha branca aqui pessoal, no teto, essa bolinha branca aqui é porque tem antena né, tem um detalhe aqui da antena também, esse detalhe da antena ele está no próprio metal pessoal, aquela antena tipo barbatana de tubarão né galera, pequenininha aqui, mas tem um detalhe da antena, então a peça aí cheia de detalhes galera, bem detalhada a peça, bem bacana realmente, olha só a traseira novamente dessa peça aqui, bonito né pessoal, bem bonita realmente a miniatura né, uma bela aquisição aí galera, se eu disser para vocês que na loja tinha várias peças galera, várias peças mesmo, a prateleira cheia de miniatura, e tinha mais uma caixa lá cheia de miniatura e só tinha uma, só tinha uma peça dessa pessoal, porque é difícil né, quando a peça tem vários detalhes assim né galera, para quem observa assim bastante assim bem de perto, é difícil deixar a peça né, muitas vezes leva realmente e a peça some né, e é uma peça aí que não é lote recente né galera, essa miniatura aqui é do lote G né, esse Nissan aqui é lote G, não é um lote tão recente, mas é uma peça bem bonita, bem bacana mesmo né, o tirante dessa, desse lote G pessoal, é o Dodge Charger Daytona, Charger Daytona né, aquele Dodge que tem aquela asa bem gigante né galera, aquele aqui é o tirante desse lote aqui, do lote G né, e o super tirante é o Nissan GTR, esse aqui é o Nissan de aniversário galera, o GTR de aniversário né, aí tem o Nissan GTR nesse lote que é o super né, o super tirante, tem a peça ID né galera, a peça ID, também nesse lote vem a peça ID, aquela que vem na cartela branca com detalhe aí em laranja né, que é o Motossauros né, que é daquela coleção dos, da coleção que tem carros em forma de dinossauro né galera, e é o Motossauros que é a peça ID, então esse é uma bela máquina galera, uma bela peça realmente né galera, e aqui novamente o nome da miniatura, para vocês não se enganarem, é o 17 Nissan GTR R35, e aqui o nomezinho pequeno embaixo pessoal, é a peça comemorativa aí, da versão de 50 anos aí né, 2020, aniversário em 2020, 50 anos aí, dessa versão, versão GTR da Nissan, novamente a parte da frente, parte de trás da embalagem, não vimos ainda né, a parte de trás aqui, vamos aproximar aqui pessoal, e aqui, já para conferir que é de 2020 né, coleção HW Speed Graphics, peça 135 e 250, o número total, e aqui, a logomarca aí galera, ou pelo menos a licença oficial né, o nome da Nissan aí, licença oficial aí, vamos para a data aqui que está na cartela, 2018, mais peça que foi lançada em 2020 né, e aqui, a logomarca aí da Mattel, novamente aqui a parte de trás, parte da frente da cartela, e deixa aí nos comentários pessoal, o que vocês acharam dessa miniatura, se vocês tem essa miniatura, se vocês observaram esses detalhes dessa peça, se viram na loja né, o que vocês acharam aí, deixaram passar né, deixa aí nos comentários aí, então pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, deixa o like para a gente, se o like é super importante para o canal, se inscreve no canal, venha para o nosso time, venha para o time Cleantino, se inscreva no canal, sua inscrição é super importante para o nosso time né, para o time Cleantino, então pessoal, fiquem agora com mais imagens dessa miniatura, um muito obrigado a todos, um tudo de bom para todos também, e até o nosso próximo vídeo, tchau! Tchau! Tchau!